Música Boa tarde, região do Brasil. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E que, com certeza, a partir de janeiro, tomarão novos rumos à cidade de Almadina. Candidata, lembrando que as perguntas, a partir de agora, elas terão dois minutos de tempo de resposta, mas se a senhora quiser concluir o raciocínio antes desse tempo, não tem problema nenhum. O cronômetro está aqui na frente. Então, vamos à primeira pergunta. Candidata Vani, nós chegamos aos 30 dias finais de campanha, agora em setembro. Como é que vai a sua campanha em Almadina? A nossa campanha está muito boa. Tenho andado nas ruas de Almadina diariamente, na companhia de meu vice, dos nossos candidatos a vereadores, sozinha, entrando em todas as casas e muito bem recebida. Vejo no semblante, na face de cada eleitor, de cada morador, o desejo de mudança, real de mudança. Vejo a receptividade e sinto com o povo da minha terra que realmente eu sou a candidata que eles estão realmente querendo votar em 2 de outubro. Ok, candidata. Respeitando o tempo, obviamente. Próxima pergunta. O que é que trouxe a senhora até esse momento? Ao longo da história de Almadina, o que é que te inspirou a disputar a eleição para prefeita? Eu venho de uma família de político. Sou filha de Amadeus Saboia e Anitta, grande homem e mulher de Almadina. Meu pai foi administrador, foi vereador, foi inclusive prefeito interino de Quaraci. E teve uma vida pautada no servir e no amor à terra de Almadina. Minha mãe era almadinense, eu sou almadinense como meus outros quatro irmãos. Tenho os meus filhos não nascidos em Almadina, porque lá não existe a maternidade, mas que são almadinenses de coração. E tenho a experiência, sobretudo, do meu marido, Laudano, José Raimundo Laudano, um homem que construiu a história de Almadina. Almadina era uma antes de Laudano e outra depois de Laudano. Assumi três secretarias quando fui primeira-dama, por algum tempo, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. E, além de toda essa herança política, moral, que eu tenho da minha família, também consegui, nessas secretarias, as experiências necessárias para que me habilitasse a hoje colocar meu nome a ser prefeita de Almadina. Candidata, o que é que a senhora espera encontrar na sua gestão? Você tem plena convicção dos desafios que enfrentará? Com certeza. Vou receber uma cidade desestruturada, endividada, totalmente sem comando, em toda a sua estrutura administrativa, física, a cidade completamente destruída e tenho condições disso. Estou preparada e vou governar com austeridade, com seriedade, com responsabilidade e, sobretudo, com o povo de Almadina e para o povo de Almadina. Não temos desafios, porque tenho, além do meu suporte político, moral, tenho, sobretudo, a coragem e a determinação e não me direi esforços de levar a minha cidade, a cidade em que eu nasci, a reconstrução e, realmente, a ter o fôlego de vida que, realmente, Almadina está entregue às traças. Candidata, agora nós vamos iniciar com as perguntas temáticas. O primeiro tema é educação. Candidata Vanini, no seu plano de governo, a senhora fala sobre retomada de programas paralisados, como reforço escolar, regularização do fluxo escolar e o programa saúde na escola. Como é que funcionaria isso? Funcionaria como funcionou nos nossos governos. Por exemplo, tem também, você não falou aí, as escolas do campo, da zona rural. Nós deixamos mais de uma dezena de escolas funcionando, todos com professores capacitados e, hoje, não se tem mais escola rural funcionando em Almadina. A maioria delas por falta de pagamento do professor. Temos na zona do ouro duas escolas e, no ano passado, em setembro, as professoras deixaram de ensinar por conta de falta de salários atrasados. Temos vários outros programas que nós temos estudado e já vimos que foram cancelados e que não se tem mais na educação. Não se cumpre os 200 dias letivos. No nosso governo passado, iniciamos as aulas em fevereiro. Esse ano iniciaram em março, fim de março. Já teve greve de professor e tudo isso. Então, todos esses programas, tem o Mais Educação, que perdemos, tudo por falta de... Pela grande responsabilidade da gestora, que não voltou os seus olhares, não só o seu olhar, não só para a educação, mas um todo em Almadina. Então, o nosso governo vai ser um governo de reconstrução. Serei firme, serei criteriosa, trabalharei com o povo de Almadina e iremos, sim, reconduzir todos os programas, não só na educação, mas na saúde, em todos os outros setores, na assistência social. Nós iremos realmente lutar e vamos realmente voltar novamente a funcionar a educação, como todos os outros departamentos em Almadina. Candidata, bem-estar social agora. A senhora, como primeira-dama, ao longo dos quatro mandatos do seu esposo, deve ter, obviamente, ajudado nessa área social do município. Nesse momento, no seu plano de governo, cita a questão da desigualdade social, distribuição de renda, fortalecimento para o CRAES. No município, como Almadina, como a senhora pretende minimizar a situação dos mais carentes? A situação dos mais carentes é uma prioridade do nosso governo. Sempre foi nos nossos últimos quatro mandatos e continuar sendo. Porque, por exemplo, nós tivemos na assistência social a berba, o Brasil Carinhoso, que é a berba da creche, foi cortada nesse governo por falta de prestação de contas. O CRAES, todos os cursos, todos os convênios, que são poucos, muito poucos. Então, o que é que nós vamos fazer através do CRAES? Trabalhar com a terceira idade, nós tínhamos o coral Rejuvenescer da terceira idade, nós tínhamos atividades físicas, nós tínhamos os cursos, nós tínhamos aulas de capoeira, de dança, e que isso tudo ficou a desejar, muito a desejar. Muitos acabaram e muitos estão funcionando precariamente. Então, nós vamos voltar novamente às nossas atividades, nós tínhamos o CRAES Folia, nós vamos botar atividade física, o judô, o karatê, a escola de música. Então, nós vamos realmente reestruturar o CRAES para que ele possa buscar, seguir a sua real finalidade, que é a inclusão e é a recuperação de trabalhar com nossos assistentes sociais, os psicólogos, os profissionais qualificados, para que a gente possa dar um novo direcionamento na condução dos trabalhos do CRAES. Ok, candidata. Agora, planejamento e gestão. A senhora fala em realização de concurso público para ingresso de futuros servidores. A Prefeitura não estaria com seus quadros de pessoal em excesso? Há mais espaço para funcionários? A Prefeitura, hoje, existe um número incontável de cargos comissionados. Então, a primeira coisa que se faz, que se tem que fazer, é eliminar todos esses cargos comissionados, que servem só para cabides de emprego. Também tem um número de funcionários efetivos que estão se aposentando. Então, o que for necessário fazer, dentro da regularidade, dentro da lei, nós faremos. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa prioridade? Buscar, ver qual é a real necessidade do quadro de funcionários, ver as pessoas que estão ali recebendo o salário por receber, entendeu? E, diante daquilo, realmente fazer um planejamento e adequar esses funcionários, esse número de funcionários. E, se necessário, que nós acreditamos que sim, nós faremos sim um concurso público. Candidata, agricultura. A senhora, como prefeito, o que pensa em relação à agricultura? Acha que a solução da região ainda está no cacau? Cacau, hoje, nós temos que ter alternativas. O cacau é uma lavoura em crise, praticamente em extinção. O Porto de Ilhéus, essa semana mesmo, eu vi nos noticiários, recebeu da África um carregamento de cacau para as empresas aqui, que trabalham com a matéria-prima, e hoje está quase inviável. Então, nós temos um programa de prefeitura itinerante. A cada intervalo de três, quatro meses, nós vamos levar a prefeitura à zona rural para ouvir os moradores da zona rural, vamos procurar capacitá-los e ingressar ali naquelas associações onde tem já formadas, que já tem algumas, onde não tem as cooperativas, para que possamos criar alternativas da agricultura familiar, como peixes, tanques para criatório de peixe, de camarão, as hortas comunitárias. E a gente vê, ouvir os moradores rurais, né? E os agricultores, os contratistas, os meeiros, e levantar suas prioridades e dar toda uma infraestrutura e buscar recursos, principalmente no governo federal, para que possamos atendê-los e fixá-los mais ainda na zona rural. E também, voltando, tenho mantido contato com eles, voltando à reabertura das escolas rurais, que durante o dia de outurnamento atende a classe infantil, infanto-juvenil, e à noite os adultos. Resta, não lhe digo com muita precisão, mas na zona rural que eu já andei, somente uma escola funciona à noite com a educação de adultos. Então, nós vamos, porque nós vamos capacitá-los, né? Dar os custos necessários para que eles possam realmente fixarem na terra, trabalharem tecnicamente e ali tirarem o seu sustento e também dali a prefeitura dar o suporte necessário para que sejam levadas essas mercadorias, esses produtos para os municípios vizinhos. Ok, candidata. Cultura agora. Na cultura, seu plano de governo citam incentivo à cultura, festas populares, datas comemorativas, tradições religiosas e o turismo local. A gente sabe que a Almadina, nos finais de semana, reúne uma juventude ali nas mediações do Jardim do Osso. Essas ações culturais seriam importantes, por exemplo, para a geração de emprego e renda e movimentação do município? Com certeza. Nós temos, por exemplo, nós formamos aí no nosso plano de governo, nós temos o calendário cultural. Nós vamos começar a partir de 1º de janeiro, que geralmente não se cuida muito na festa do Réveillon, né? Então, nós vamos ter a tema de fogos, uma comemoração à praça e vamos inserir, inserir nesse calendário cultural a valorização da nossa programação de Almadina. Nós vamos valorizar, apoiar e patrocinar também o Reisado, Cristo Rei, que é uma tradição em Almadina. Vamos dar total apoio, né? Vamos ver as festas populares, que Almadina já foi tradição de São João, depois o São Pedro. E hoje, esse ano, não teve nem uma simples banda. Nós vamos colocar no calendário oficial a abertura das festas juninas. O Santo Antônio, do professor Tom, que já é uma tradição em Almadina. O forró do Amarante e a festa de São João, São João Cultural e a festa do São Pedro, que é, não pode Almadina, não se identifica, a gente não vê Almadina sem suas festas populares. Temos também inserido nas comemorações da Semana da Pátria, que coincide com a festa da Padroeira, que é 8 de setembro. Para você ter ideia, ontem, dia 30, começou a novena, e nem sequer a estrada na cerca da fazenda, que faz divisa com a igreja, nem fizeram a limpeza. O mato, os visitantes e até a gente mesmo de Almadina tem esse desconforto a nível que está a cultura, o lazer, o entretenimento em Almadina, assim, totalmente sem nenhum apoio. E as festas do fim de ano, né? Natal e também o Ano Novo. Então, nós temos, criamos esse nosso calendário oficial e vamos cumprir dentro de todo esse critério que nós pretendemos. Ok, e agora saúde. Na saúde, a senhora fala sobre o programa de saúde rural, dentre outras ações. Especificamente, essa questão da saúde rural, como é que seria isso? É, como eu lhe falei, a prefeitura itinerante. Então, quando nós formos à zona rural, durante aquele período que for aquela zona rural, nós iremos levar o médico, o técnico de enfermagem, o remédio para se distribuir, os exames que forem possíveis fazer, a coleta de alguns exames que forem possíveis fazer, a distribuição de remédio. Porque a saúde hoje, você não acha em Almadina um remédio, você não acha ambulância para dar um socorro, um carro para dar socorro, você não acha nada, né? Então, qual é o meu primeiro ato, quando prefeita, em Almadina? Baixar um decreto, trazendo de volta para vocês a secretária de saúde e mais seus quatro funcionários que estão lá, trabalhando na prefeitura de Almadina, na secretaria de saúde, e que não se vê nenhum trabalho produtivo e nem, tampouco, nenhum compromisso com a nossa cidade. Nós vamos valorizar os nossos enfermeiras, os nossos técnicos, a nossa secretária de saúde de Almadina, nossos nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais que irão trabalhar na saúde, pessoas de Almadina. Essa será a minha primeira ação, é demitir, mandar de volta a secretária de saúde de Guaraci e todos os seus familiares que estão lá. E daí a gente poder, com nós e dentro do nosso plano, nós reativarmos todos os programas que foram perdidos, que estão sem funcionar, e novamente voltar a ter o serviço de laboratório. Nós tínhamos a coleta de exames de laboratório em Almadina duas vezes na semana. Tínhamos o ônibus para levar o pessoal da saúde para fazer os exames na rede pactuada, em Itabuna e outras cidades. Então, nós sempre demos todo esse apoio. E hoje a população está à mercê do descaso e do descrédito também no governo, no poder público. Então, essa é a nossa pretensão. Agora vamos para a infraestrutura. Como é que a senhora pode buscar resolver a situação do déficit habitacional? Até mesmo porque seu esposo tem a fama de ter sido responsável pela construção de várias casas populares em Almadina. Isso é uma obstinação da família? Com certeza. Nós temos, não foram várias, foram centenas, quase mil casas construídas, muito antes de se ter qualquer programa habitacional pelo governo federal ou estadual, no Brasil. Nós fomos antes, mesmo antes de sermos prefeitos, assumirmos o governo, de sermos governo, nós já tivemos um trabalho excelente de melhoria habitacional, que era a construção desde 1987. E nós ganhamos uma prefeitura em 88. E esta é uma marca do nosso governo. Não se vê um governo de Havaní e Laudano sem construção de casas populares. A gente não é a nossa identidade. Então, não se vê um governo de Havaní e Laudano sem pavimentar, sem fazer o esgotamento sanitário do bairro da Liberdade, do bairro da Maçananduba. Que o que tem feito foi no governo passado de Laudano que se fez. Não se vê governo de Havaní e Laudano sem realmente o Rodrigo. Essa infraestrutura de cidade, de cidade calçada, de cidade com esgoto, esgotamento sanitário, de cidade de casas de taipas, como nós já temos. Então, isso aí não é nossa cara. Não é a nossa marca. A nossa marca é realmente de valorizar, de resgatar, de dar dignidade e de dar, sobretudo, o prazer de se morar numa casa dignamente com a sua família, com seus queridos, com seus filhos, o cidadão almadinense, a mãe, o pai de Almadina, realmente terem o prazer de receber uma casa. Isso aí é uma marca registrada. Ainda falando sobre esse campo, agora no urbanismo. Nesse quesito, o plano de governo da senhora cita justamente urbanização dos bairros Maçananduba e Liberdade. A prefeitura tem recursos para uma ação desse porte? Se não tem, se procura. Hoje nós somos governo federal. Temos um deputado federal da base do governo. Temos um ministro, que foi nosso deputado federal em Almadina e que tem a marca dele lá em Almadina. E temos hoje um presidente da república. Então, qual é o nosso objetivo? Primeiro, quando a gente acabar a corrupção em Almadina, esse governo que só tem corrupção, se a gente fosse falar aqui, esse tempo que você me deu aqui era pouco. Na hora que nós entrarmos na prefeitura e que a gente cortar todo tipo de corrupção, todas as mazelas do governo atual, já sobra dinheiro mesmo do recurso, porque Laudano foi prefeito quatro vezes, sempre de oposição e sempre trabalhou sem recursos federais nem estaduais. Sempre trabalhou com o recurso de Almadina. Por quê? Porque não roubava, não desviava, não tratava com seriedade o recurso de Almadina. Então, na hora, o primeiro passo de se sobrar recursos para se trabalhar em Almadina é você cortar a corrupção e depois buscar, fazer valer. Já mantive contato com o meu deputado federal, Lúcio Vieira Lima. Ele já está providenciando, agendar com o ministro Geddel, já uma visita nossa à Brasília. E nós vamos buscar. Vamos, porque nós somos realmente comprometidos e nós temos coragem disso. E nós estamos por trás desse deputado, por trás desse ministro e por trás desse presidente, que agora a gente deseja um sucesso a ele, nós temos respaldo, nós temos realmente força e prestígio para conseguir as verbas que forem necessárias até chegar em Almadina. Ok, agora nós vamos ao tema esporte. Como é que a senhora pensa trabalhar a questão do esporte e do lazer em relação à juventude de Almadina? Eu tenho um compromisso muito grande. Eu tenho dito aos jovens de Almadina, quando os visito e quando converso com eles, que quero sempre digo a eles, vocês serão os responsáveis pela nossa cidade. Nós vemos hoje em Almadina uma candidatura genuinamente almadinense, eu e meu vice, Bil, filhos de Almadina, e vemos um candidato adversário, ele e sua vice, pessoas que nem sequer moravam em Almadina, pessoas que têm menos de um ano que residem lá, pessoas que não conhecem o plano, a cidade, não conhecem nem os moradores. Então, o que a gente tem a fazer, a oferecer a essa juventude? Um esporte saudável. Vamos reconstruir o estádio de futebol que está caindo, está totalmente abandonado. Vamos fomentar o interesse do jovem pelo esporte, criando a escolinha de futebol, implantando na educação, desde o infantil até o nono ano, todas as atividades físicas, criar a escolinha de futebol, judô, karatê, com as pessoas de Almadina e os professores habilitados para isso. E vamos criar um esporte saudável para que a gente volte, sem os campeonatos como nós tínhamos, zona rural, zona urbana, colégio, série contra série. Então, reativar esse esporte dentro de uma visão de que realmente uma coisa saudável, e dentro de uma técnica, com pessoas técnicas, e que leve a um jovem a despertar. Inclusive, nós também, um outro programa que eu vi que a Prefeitura de Almadina perdeu, era o Atleta do Futuro, que é uma verba do governo federal, que é uma verba destinada na aplicação para que se descubra na comunidade o atleta, e que foi também cortado, porque não foi prestado contas. Agora, o tema é segurança pública. Almadina, hoje, recebe os presos de Quaraci, e constantemente a gente vê fugas acontecerem na delegacia. Como é que a candidata Avani pensa contribuir com a segurança pública, que é obrigação do Estado, mas que, de certa forma, essa problemática aí tem interferido na vida da população de Almadina? Com certeza. Nós vamos também buscar audiências e soluções junto ao governo do Estado. Nós temos que procurar o governo e darmos o apoio, o suporte, porque Almadina não tem nem infraestrutura, como várias cidades do interior da Bahia, de acolher os presos de Quaraci. Os presos de Almadina são muito poucos. É muito difícil, nós não temos a criminalidade, a marginalidade, assim, em alto risco. São pouquíssimos, e, às vezes, casos corriqueiros, simples. Então, o contingente, realmente, de presos em Almadina são todos aqui de Quaraci. 95% dos presos, dos detentos, são de Quaraci. Então, isso é uma coisa complexa. Nós temos que, assim que ganharmos a eleição, sentarmos com a Polícia Militar, Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública e buscarmos ver qual é a solução mais viável para que a gente possa resolver esse problema. Candidata, agora vamos falar sobre geração de emprego e renda. No seu plano de governo, existem citações sobre meios para promover a geração de emprego e renda em Almadina. Como é que a senhora analisa esse ponto, visto que as oportunidades em municípios pequenos são poucas? Verdade. Agora, como a gente, pela nossa experiência, nós temos um programa de melhoria habitacional, de habitação. Então, na hora que a gente começa a fazer uma casa em Almadina, nós vamos empregar um pedreiro de Almadina, um ajudante de pedreiro, é o vendedor de areia, é a casa de comércio que vai vender o bloco, o cimento, é o carro que pega o frete para pegar a areia. Então, a prefeitura não só dá o trabalho direto, mas se ela trabalha, na hora que ela começa a fazer as obras de infraestrutura, as obras que demandam. Por exemplo, eu vou começar a trabalhar no bairro da Liberdade, no bairro da Maçanandubra. É um compromisso nosso, meu e de meu vice-prefeito, Bill, de começarmos a trabalhar por esses bairros, porque são bairros que estão da forma que nós deixamos. Então, na hora que nós formos fazer o saneamento básico da areia da Liberdade, aí você precisa do pedreiro, você precisa do ajudante, você precisa de comprar, você precisa de... Vai fazer o calçamento do bairro, então você emprega as pessoas de Almadina. Além daquela oferta, mesmo que pouca, da prefeitura, alguns contratos temporários. Por exemplo, na educação, nós vamos começar em fevereiro, a aula para que a gente cumpra os 200 dias letivos. Que esse ano, acho que não vai chegar a cento e poucos dias. Então, na hora que a gente fizermos um contrato, mesmo temporário, com alguns professores, alguns profissionais da educação, a prefeitura está gerando emprego. Na hora que você começa a fazer as obras de infraestrutura, você está gerando indiretamente. Na hora que você voltar a servir merenda escolar em Almadina, que você começar a comprar o pão, que você começar a comprar merenda, que você começar a comprar o leite em Almadina, você indiretamente está gerando o emprego. Então, quando a prefeitura trabalha, quando você tem um governo sério e que tem compromisso com a cidade, e que ela trabalha, ela gera direto e indiretamente empregos. Aí nós estamos entrevistando a candidata à prefeita em Almadina, pelo PMDB, a Vandir Laudano, no programa Na Rota das Eleições, recebendo a candidata para essa rodada de perguntas temáticas. Lembrando que, por ordem de sorteio, hoje foi a candidata a Vandir e amanhã será o candidato Milton Serqueira. Vamos agora ao tópico corrupção. Como é que a senhora vê a situação da operação Lava Jato no Brasil e o envolvimento do partido PT, partido do qual o PMDB foi aliado por um bom tempo? Verdade, porque o PMDB fez a sua história, tem a sua história, e o PT foi um grande aliado, como outros partidos de oposição. Eu vejo como uma coisa muito positiva, porque é uma tomada de consciência de todos nós para que possamos agir realmente como cidadãos responsáveis e não somente como simples poderosos detentores do poder. Porque na hora que você assume um cargo público, você tem que ter a responsabilidade e o critério como se fosse uma coisa sua, pessoal, particular, privada. Não é verdade? Então, eu acho muito positivo. Como também é positivo essa abertura dos meios de comunicação de chamarem os candidatos aqui, porque aqui nós estamos fazendo um compromisso público. Nós estamos aqui, de qualquer forma... Fica tudo gravado. Fica tudo gravado. Então, daqui a quatro anos, eu tenho dito nas minhas falas que eu estou preocupada no 1º de janeiro de 1917. E estou muito mais preocupada em 2020, quando eu tiver que entregar. Eu tenho que olhar para trás e ver a minha aspiração, o meu desejo, o meu planejamento, a minha realização como política, como pessoa, como mulher, como filha de Almadina. Então, eu acho muito salutar essa coisa toda, porque isso aí é uma tomada até de... Pô, você tem cuidado que a coisa não é... Então, eu acho que é... E o PT foi um partido que agregou um contingente muito grande. Nós mesmos já votamos no PT. Já votamos no PT, né? Mas, na hora que o partido se... No norte dele não é aquele proposto, então, eu acho natural que se... Que se deixe, né? Ok. Agora, política em geral. Candidato Avani, nessa eleição, a senhora conta com o apoio do ex-prefeito Linho Santana, que foi um dos grandes adversários do seu esposo, Laudano. Por que agora vocês estão no mesmo palanque? Nós estamos no mesmo palanque porque Linho foi adversário, né? Mas não foi inimigo, nem é, né? Como todos os outros. Então, na hora que ele viu a nossa proposta e viu a proposta do outro grupo, então, ele optou por nos apoiar. Porque ele também tem um serviço prestado em Almadina. Ele tem, ele caminhou. E o governo que está lá não fez nada. E o governo que está apoia a candidatura adversária. O senhor candidato a prefeito do outro lado é o candidato da prefeita Gleide e do marido dela, Valtenci. Então, eles estão, estão apoiando. É o candidato deles. Toda a equipe de governo, todos os cargos comissionados, todos os secretariados estão na campanha de corpo e alma, na campanha do meu adversário. Então, quem é Almadinense? Mesmo que o prefeito Linho não é Almadinense, mas a sua infância, a parte de sua juventude foi Almadina. E quem gosta realmente de Almadina, e quem quer o bem de Almadina, hoje, não pode comungar em outra coligação que não seja a do povo que é o povo pode. Ok. Finanças agora. Em um município como Almadina, onde a renda decorre principalmente de repasses do governo federal e estadual, como administrar a cidade sem uma fonte de renda extra? É o que eu lhe falei, Rodrigo. É só você fazer a lição de casa. Se você tem, sim, você faz seu planejamento para gastar 100. Entendeu? Então, você fazendo a lição de casa, priorizando o que é prioritário, o que é prioridade, é prioridade. O que não é prioridade, não é prioridade. Você formar uma equipe responsável, uma equipe de pessoas comprometidas com a Almadina. Trabalhar com o povo de sua cidade. Porque você trabalhando com o povo de sua cidade e você trabalhando com o povo de fora, como é o caso de Almadina, que em todas as secretarias, quase todas têm funcionários de outras cidades, é diferente. Então, na hora que você chama os seus secretariados, chama os seus cargos comissionados, chama a sua equipe de apoio e diz, eu quero assim, tem que ser assim e vamos fazer assim, então não tem como. É você acompanhar, é você fiscalizar, é você dar prioridade, é você dizer que, realmente, eu hoje conto, como nós sempre contamos, com a grande maioria do povo mais simples de Almadina. E o povo mais simples é aquele povo que vê melhor, que enxerga melhor, que ama melhor, que gosta melhor, que se compromete mais. E que eles sabem, eu não tenho ninguém aqui que eu tenha dito, oferecido uma vantagem para estar ao meu lado. E estamos lá, sendo bem recebidos em todas as casas. Hoje a gente vê o adversário, hoje, quanto vale, quanto você vale, quanto você quer para estar do meu lado, qual é o seu preço. É diariamente, diaturnamente, em Almadina, hoje a gente vê isso. E nós temos aquelas pessoas simples, então, na hora que você governa com seriedade, com simplicidade, com o pé no chão e dentro da sua realidade, as coisas acontecem. E demais nós vamos buscar, vamos para o governo federal, vamos para o governo estadual, o que a gente puder trazer de fora e o que a gente puder tratar com seriedade e com segurança, a verba de Almadina, sobra dinheiro sim. Candidata, agora a pergunta de tema livre. Nessa eleição, a senhora concorre a um possível quinto mandato da família Laudano. Seus adversários lhe criticam nesse sentido, por estar, segundo ele, substituindo o espaço do seu esposo. A senhora se sente incomodada com essas críticas? De jeito nenhum. Até porque Laudano tem a história dele, a identidade dele e eu tenho a minha. Eu tenho também uma vida voltada a vida toda para Almadina. Tenho meu compromisso com minha igreja, tenho meu compromisso com minha família, com meu povo. Conheço o povo de Almadina todo. Posso lhe dizer que 90% dos nomes dos habitantes de Almadina, dos moradores, eu sei. Eu tive a vida toda, uma vida, fui comerciante, meu pai foi comerciante, foi político. Então, eu tenho uma identidade com Almadina. e, sobretudo, eu amo a minha terra. É o meu lugar que eu nasci, é onde eu vivo e quero viver até o fim dos meus dias. Então, isso aí não me incomoda. E eu construí o meu caminho, eu construí a minha história. Claro que Laudano teve um peso, ele foi meu norte, foi minha orientação, muita coisa aqui, mas eu também tenho a minha identidade e vou ter o meu governo. E vou procurar também mostrar o meu compromisso, porque eu que sou filha de Almadina, né? Eu sou filha de Almadina e tenho esse compromisso. Eu venho de uma família, de um homem em Almadina, eu sou filha de Amadeus Saboia. Eu tenho a alegria de carregar um Saboia no meu nome e tenho também orgulho de ser, de carregar um Laudano. Então, eu tenho hoje dois pesos, duas responsabilidades. Então, vou governar honrando o nome da minha família em primeiro lugar e honrando o nome também de Laudano. Então, eu não me incomodo muito com isso, não, porque a obrigação é nossa. Quem tem que tomar conta de Almadina somos nós e especialmente os filhos de Almadina, os filhos naturais. Seguindo dentro dessa lógica, a última pergunta, candidata Vani, por fim, por que os eleitores de Almadina devem votar na senhora ao invés do candidato Mildo Serqueira? Devem votar em mim porque eu sou uma pessoa preparada. Eu trago, como eu já disse, a alegria de ser uma sabóia, filha de Amadeu e Anitta Sabóia. Tenho também o orgulho de ser Laudano, sou uma Laudano, mulher de José Raimundo Laudano, que foi um grande prefeito de Almadina e que mudou e que mudou a história de política e administrativa de Almadina. Nós temos uma história. Tenho só a Vani, Laudano, mãe, avó, companheira, filha de Almadina, que foi o meu torrão natal, o lugar do planeta onde eu nasci foi Almadina. Conheço todas as pessoas de Almadina, sei de todos os problemas de Almadina, já tenho um diagnóstico de todo o município de Almadina, mesmo antes das eleições, sei onde estão todas as necessidades e onde estão todas as pessoas que vão precisar de benefícios mais urgentes, eu sei, já tenho esse levantamento, conheço todo mundo. Então, do outro lado, nós temos dois candidatos que nem sequer sabem os nomes das ruas de Almadina, muito menos o nome dos seus habitantes. Então, você não pode, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece. E esse amor, talvez o que mais incomode os meus adversários hoje em Almadina é porque existe esse elo, avanir, comunidade Almadina, comunidade Almadina, avanir. Eu saio nas ruas, as pessoas me abraçam, as pessoas chegam, a minha casa sempre está de portas abertas, recebo todo mundo bem, porque eu gosto das pessoas. Eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com a juventude de minha cidade, eu tenho que criar mecanismos para que a juventude da minha cidade possa viver com alegria. Vou proporcionar para elas o transporte escolar, vou proporcionar o estágio remunerado, você não me perguntou aí, eu não tive, o estágio remunerado para aqueles estudantes universitários que não tiverem condição, então eu sou o melhor nome e a melhor proposta para Almadina, porque conheço Almadina, sou de Almadina, amo Almadina e tenho realmente coragem e determinação para botar Almadina no trilho do progresso e do desenvolvimento. Candidata, a Rede Portal obviamente agradece a presença da senhora aqui com a gente, lembrando aos munícipes de Almadina e ao público da região que nós vamos realizar o debate eleitoral lá no município de Almadina, será no dia 20, nós vamos transmitir ao vivo, direto lá de Almadina, obviamente, vai ter alguns telões na rua lá para o público acompanhar e nesse momento final a senhora tem três minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer à Rede Portal essa oportunidade muito boa, quero agradecer a toda a sua equipe, quero agradecer ao meu vice, aos meus candidatos a vereadores e sobretudo ao povo de Almadina. Dizer que Almadina é uma cidade que a gente gosta muito, eu amo demais, tenho um grande compromisso, tenho minha experiência política e administrativa tenho a minha herança familiar, tenho que honrar sobretudo o nome do meu pai que foi uma pessoa ímpar na história de Almadina e que é uma pessoa muito querida e respeitada e que deixou a sua marca e tenho também que honrar a história política de meu marido que é Laudano, José Raimundo Laudano e que tenho dentro desses princípios, dos meus princípios morais e cristãos, eu tenho o compromisso sobretudo de zelar pela minha cidade e de fazer Almadina sair realmente do marasmo, da inércia, de voltar novamente a ver o povo da minha cidade feliz, contente, sair, procurar realmente apagar essa imagem de um governo que está saindo melancolicamente, mergulhado na corrupção, no descaso, no descrédito, hoje o morador de Almadina, a maioria, muitas pessoas desacreditadas, desiludidas, decepcionadas com um voto que um governo que nada fez, que nada prosperou, que nada, que não honrou os seus votos e eu quero sobretudo daqui a quatro anos quando eu estiver entregando ao meu sucessor a chave da prefeitura de Almadina, os destinos da nossa cidade, eu possa realmente, Rodrigo, voltar aqui e sobretudo ver o povo de Almadina com os olhos do dever cumprido, do compromisso, do combate à corrupção, ao descaso, da valorização dos nossos funcionários, dos nossos técnicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos assistentes sociais, dos psicólogos, realmente das pessoas que fazem, hoje a Almadina já tem profissionais de várias áreas, vou trabalhar com todos eles, faço um compromisso aqui, reitero o meu propósito de só trabalhar com o povo da minha cidade, de só dar oportunidade ao povo de minha cidade e a única partida, o único candidato, a única pessoa que pode garantir isso em Almadina sou eu, porque se o adversário ganhar, todos os outros postos, todos os cargos não tira mais espaço para ninguém, então é espaço de se ter uma oportunidade de trabalho, de se trabalhar, de tirar o povo da liberdade, de uma saranduba de dentro da lama, de limpar a nossa cidade, de tapar os buracos, de pagar os funcionários em dia, de realmente voltar ao serviço de saúde, da educação, voltar todos esses atendimentos, na assistência social, no esporte, no lazer, estar com a nossa pessoa, eu e meu vice-bio e minha bancada de vereadores, então aproveito para lhe agradecer mais uma vez e dizer que estamos aí e que com fé em Deus, daqui a quatro anos, eu com certeza, e mesmo no decorrer desses quatro anos, o Portal Mix, a rede portal e qualquer outra rede de comunicação, eu não terei nenhum vergonha, nenhum impasse que me impeça de dar uma entrevista, porque eu saberei honrar realmente o meu pleito e o meu cargo de prefeita. Muito obrigada. Está aí, a gente agradece, obviamente, a participação da candidata Vanila Aldano, respeitando aí o tempo, e a gente convida a todos, obviamente, para assistir, tem a reprise dessa entrevista que fica disponível no YouTube para todo mundo ver, e a gente convida a todos para continuarem assistindo as nossas entrevistas e o nosso debate que nós iremos fazer em Almadina no dia 20 de setembro, obviamente, com a participação dos dois candidatos lá do município. A gente deseja a todos aí, portanto, uma boa tarde, porque já são 11h45, daqui a pouco já é meio-dia. Boa tarde, região do Cacau. Tchau, 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 tchau Obrigado.